Fala pessoal, lá vai nós de novo, ó, hoje só tá eu Adelson hoje é só nós que vamos lá tentar caçar os peixinhos lá o beijoqueiro não veio não, não, o Tião hoje faltou a mulher dele não deixou ele vir não, deixou não que ele tá dando beijo nos outros e o negócio complicou pro lado dele, valeu, sai peixe e mostra pra vocês lá valeu, aquele abraço, fala pessoal, estamos aqui na beira do rio saiu Adelson aqui, o companheiro pescando de lá também vamos ver se saem uns peixinhos aí, já coloquei as varas na água e vamos ver o que que sai aí pescando com 4 varinhas tudo de 3 metros vamos ver se sai alguma coisa aí e mostra pra vocês, beleza é ó, Adelson pegou um ali ó bagrinha namaste namaste aí galera, o Adelson pegou mais um negocinho ali ó e achou um bagrinha de novo achou um bagrinha vem arrastando ele ali e aí é outro bagrinha e aí 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 o tamanho da piaba ela, hein? Vamos ver. Não vale. Não. Vamos ver ela, hein? Espera aí, ó. É a primeira tilapinha do dia. Boca toda torta. Já tomou uma... Já tomou uma garateada pra cara fora. Mas aí cair foi no anzolzinho. Tá gordo. Pegou uma pelota. É. O que é? Um, ó. É. Um. Um, ó. Um... . 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 Tirei de quatro quilos novecentos nessa amarelique, ó. Ó, tá melhorando o tamanho, hein? Ó, tá melhorando o tamanho, hein? Ó, tá melhorando o tamanho. Ó, tá melhorando o tamanho. Ó, tá melhorando o tamanho. Pessoal, olha isso, ó. Três varas beliscando de lambarinho. Como é que dá conta? Tem jeito não, hein? Hum, não é macia, né? Tá melhorando o tamanho. Tá melhorando o tamanho. Não tem jeito, né? Vai fisgar pra perder. Eu fico esperando, ver se enquanto ela fica dando as pancadinhas, vem uma tilapinha e gruda. Ah, tá. Aí não veio, não. Ó, fiaba. E olha o tamanho do bicho. Entrou uma louca, hein, gente? Vamos ver se vai sair. A gente consegue tirar e mostrar pra vocês. E aí? Tá melhorando. Controlando a fricção aqui pra não perder a criancinha. A gente tá rebolando, gente. Ó. A gente tá rebolando, gente. Adela, levanta a linha sua aí, que eu tô achando que ela vai... Isso. Pra não pegar na salinha. Pra não pegar na salinha. Pra não pegar na salinha. Ah, deixa eu tomar outra linha. Pra não pegar na salinha. Vem aqui! Rapaz! Não caça não! Vem aqui! Vem aqui! Aê! Tá no saco! Já não mostra agora! Vou mostrar pra vocês aqui agora! Aê, gente! Olha! Olha que vitela! Agora sim valeu, hein! Show de bola! Olha aí, ó! É por aí! Pessoal, por hoje é só! Tamo ajeitando os negócios pra vazar fora! Sai umas tilapinhas aí! Sai uma melhorzinha! Que ela vai mais cedo! Mas agora de tarde ficou bem fraco! Já tá bem de tardezinho! Nós vamos acelerar! Beleza? Tchau! Obrigado!